Oi galera, tudo bem? Por aqui não tá nada bem. Acabei de ver um vídeo da minha make que eu fui pro TikTok Awards. Um trechinho de um vídeo meu e um outro perfil. Viralizou, tá mais de um milhão e oitocentos. Vou dar strike sim no TikTok. Não tá no meu perfil. E aí quando eu divulgo pra vocês o jogo que eu estou jogando e ganhando o meu dinheiro honestamente, vocês nem veem. Como é que pode ir a moça confundindo uma maquiagem, uma autoestima com a personalidade? Tipo, eu me preparando pra daqui a três dias mudar minha personalidade? Gente, é um ser extremamente burro e ignorante que não sabe nem o que é autoestima e personalidade na vida. Mas é o que ela tem pra dar, né? Ou ele. Porque é um perfil fake. E não me venham com essa... Ai, tudo é meme, é meme. Existem memes e memes. Tá? Isso é burrice. Eu não sou só um meme. Eu sou uma figura pública, eu sou uma pessoa. E eu gosto de pessoas inteligentes. E ela é burra. Esse ser é burro. Terminando o ano já vendo gente burra, mais burra ainda. Eu nunca vi tanta gente burra na minha vida. Puta que pariu. Eu não gosto de gente burra. Eu não gosto de gente feia. Pelo amor de Jesus Cristo, 2024. Coloca uma máscara e vai estudar pra falar comigo. Vou fazer qualquer meme meu. Não ri não, João Carlos. Eu quero gente inteligente, gente educada e gente culto. Pronto. Eu Through. Eu sou uma abbia 45,00 25,00 20,00 20,000 50,00. Eu vou me dar um obrigado, amigo. Bom dia. Eu tô talento, beleza. Eu tô tendo.